Bom, trata-se de um livro onde eu pretendo fazer uma síntese geral histórica, ele incorpora alguma investigação em fontes da época, em memórias, em diários, em cartas, mas é sobretudo uma síntese, uma espécie de estado da arte, daquilo que é o conhecimento sobre a relação ibérica, sobre a relação entre os dois países, no século XX. Primeiro, vale a pena salientar que o quadro temporal é um bocadinho mais vasto, ou seja, por século XX, eu entendi um longo século XX, que vai desde a aceitação que a questão ibérica teve em Portugal na segunda metade do século XIX, até aos dias de hoje, portanto, tentei ser o mais atual possível. Eu tinha fechado uma primeira versão do livro em outubro ou novembro de 2012, e depois já em provas ainda acrescentei alguns números sobre o fecho das contas públicas, quer em Portugal, quer em Espanha, em 2012, por ele ser o mais atualizado possível. Encarei a questão ibérica, fundamentalmente, sobre dois eixos. Enfim, é um livro de história política, de história institucional, de história cultural, social e económica, mas encarei a relação entre os dois países naquela ótica mais normal ou mais comum, as relações políticas entre os diferentes regimes e os diferentes atores políticos dos dois países ao longo de mais de 100 anos, e, ao mesmo tempo, dando algum cimento à narrativa histórica, fui aclarando, ou fui apresentando as posições que a questão ibérica, que os ibrismos, normalmente diz-se o ibrismo, mas mais rigorosamente dever-se ir falar em vários ibrismos, e tentei ver como é que importantes atores políticos, sociais, intelectuais, viram a questão ibérica. Ou seja, o diálogo entre hispanófilos e lusófilos dos dois lados, e os olhares de desconfiança e reserva que hispanófilos em Portugal e lusófilos em Espanha vieram a ter. Isto porquê? A questão ibérica interessa-me para nós percebermos que a relação entre os dois países não foi apenas uma relação estritamente política, foi uma relação em que a tentativa de lançar pontos culturais, de incrementar o diálogo, não apenas pela via diplomática e política, mas pela via da aproximação das ideias, da aproximação das letras, da aproximação das artes, da aproximação da economia, a convergência económica, as empresas que atuaram lá e cá, as importações, os investimentos, sobretudo na época mais recente, a partir de 1976 e em diante, mas antes de 1976, uma consciência aguda, que eu acho que é talvez a nota mais atual que este livro, tem a consciência aguda de que era necessário que os dois países, na sua diversidade e na sua diferença, falassem de um espaço ibérico ou uma só voz. Isto tendo em vista o posicionamento que a Península pode ter na Europa e tendo também em vista o posicionamento que a Península pode ter como ponta de lança, ou como face avançada dessa Europa perante o mundo da América Central e do Sul, que é historicamente a ligação que quer em Portugal, quer em Espanha, mais existiu ao longo de séculos. Portanto, é uma narrativa que se pretende acessível, que pretende estabelecer um quadro geral de mais de 100 anos de evolução histórica ibérica e que pretende, a propósito de cada momento, na convergência ou na divergência que os diferentes regimes políticos entre si mantiveram, estabelecer hipóteses, estabelecer raízes para uma relação ibérica que me parece ser, ontem como hoje, um dos dossiers mais importantes que a convivência entre os dois Estados pode assumir.